E aí o Neymar preparou uma. Quem? Neymar. Neymar. Preparou uma e chamou várias subcelebridades, influenciadores. Eu tava nessa lista. Aqui em São Paulo. Isso. E aí nessa festa a gente começou a conversar, a gente começou a interagir um com o outro. E aí ele falou assim, vamos no quarto? Ai, Neymar, seu safadinho! E eu já meio trelelé da cabeça, doidinha já. Falei, vamos. Mas não foi só eu, meu amor. Não foi só eu no quarto. Foi Pedro Scooby. Foi outras meninas. Ai meu pai, tá me dando um calor, gente. Ó, arruma uma água aí pra mim. É, me suparo, tive que fazer de tudo. Agora tô aqui, tô brincando, gente. Não suparo não, tá? Mas enfim. E aí lá rolou o Quartetão. Como foi? Quartetão. Você? Neymar, Pedro Scooby, mesma pessoa. Quem é a outra pessoa? Pedro Scooby, tava no meio dessa história? Quem é a outra pessoa? Era uma mulher. Uma mulher da festa lá. É, da festa. Bonita? Gata. Gata. E como que foi? Como que é? Começa beijando a boca? Começou que o quarto tava todo escuro. Narre a suruba pra mim, Sofia. Ah, gente, eu vou falar. Não tô nem aí. Isso, Sofia. Vim aqui pra falar. É isso. O quarto tava todo escuro. E aí começou com o chupazinho de peito. Tirando a roupa pra cá. Roupa voava pra lá. Cabos não se pegavam. Pedro Scooby e Neymar. Neymar, Pedro Scooby. Pera que, cara. Não, não. O Pedro Scooby com o Neymar. Nossa, subiu um cheiro de bosta, gente, naquele quarto. Meu Deus. Ninguém acha que a pessoa não fez a chuca direito. Gente, o Bartô. Não, eu não consigo nem falar. Fica do meu lado. Tô com medo.